Chegou mais uma terça-feira, então hoje é dia de apresentar as notas de atualização e também dar os resultados das enquetes da semana anterior. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Reni, então bora conhecer aí as notas de atualização, que pra variar está sempre faltando informação, né? Eu postei aqui os spoilers pra essa semana, nesse sabadão, e tá faltando muita coisa. Será que não vai vir tudo que eu disse ali? Então bora lá, o que eles anunciaram oficialmente, né? E teremos aí a invocação limitada do Hado Divino, que o Gabaton acertou, que inclusive aí pra quem não tem ele, tá querendo testar ele bufado, vale a pena? Claro que não, é a mesma coisa só que agora ele causa dano, mas o problema dele não é o dano dele, tá? O dano dele era um problema anteriormente. Mas o maior problema dele é que ele é ofuscado pelos metas atuais. Então, é só mais um Shuri Divino e um Afrodite Divino e tal. Obviamente, ele tinha lá a vantagem, quando eu fiz as análises do Hada, que ele tinha o senso de perigo mais forte na roda da 1, beleza? Mas agora isso foi por água abaixo com o lançamento do Afrodite Divino também, que muitos jogadores pegaram cá pra gente, né? Então, se você não pegou o Afrodite Divino, corre atrás do moço que é melhor do que o Hada Sangue Divino. O destaque do Hada mesmo é só porque ele acerta Invisíveis, né? Que é o maior problema hoje do Afrodite Divino, que faz a gente perder muitas lutas, porque tem o Kano Invisível e, às vezes, o próprio Afrodite Invisível do inimigo. Mas tirando isso, o Hada, ele tá precisando de seu CR já, né? Enfim, teremos aqui também o Estágio 38 da Medalha do Lutador, que eu acredito que seja a Katia, né? Que a galera tá falando aí também que vai ser a Katia na Medalha do Lutador. Pode vir? Pode vir o Camus? Pode vir sim. Mas eu acho que o Camus vai vir naquele peito embaixo com Skin Flip, né? Então, a Katia deve vir na Medalha do Lutador aí só pra dar um bônus de pavilhão. Então, o bônus mediano é 10, mas o Camus é um bônus 15 XP pro pavilhão, né? Então, o Camus tá bem mais OP e ele fica bem menos paia com... sem asas, né? Enfim, ele é Divino, né? Ele tem asas também. E, pra fechar, temos o início da sessão rebate mensal, que vai ser o reset dos acessos mensais. É isso aí, eu nem tinha me tocado de ter falado nos spoilers, mas teremos aí o reset. Lembrando que, resetando também, vai resetar aqui a Torre do Selo. Se você não fechou e tiver como fazer, vai lá na Torre do Selo e fecha, porque, deixa eu ver, esse mês vai até 31. Então, na quinta-feira, teremos aí o reset da Torre do Selo pra gente já fazer durante a semana. Tá certo? Então, continuando aqui, não sei nem o que eu cliquei ali. Teremos o Gato da Fortuna pra próxima segunda-feira também. Isso aí já foi anunciado no meu vídeo de spoilers. E, Anen, o que fica faltando no seu vídeo de spoilers? Dá um resumão aí pra gente. Ficou faltando a Skin Flip, que não foi anunciada aqui pra gente. E seria mais isso mesmo, né? Que nós teremos. Outra coisa que eu especulei, que foi especulação minha, é que teríamos aí a partida de Coruja amanhã nos duelos sagrados. Porque eu acho que ela pode chegar aqui no banner dia 7, como o banner dela é duas semanas. Então, poderia chegar aí, deixa eu ver, dia 7 e dia 14. Mas o Jamiel, é, o Jamiel poderia começar amanhã. Porque ela vai chegar, ó, amanhã. Semana que vem. Porque o Jamiel vai lançar na pré-eliminatória do Jamiel. Então, é, enfim, ela pode chegar realmente nos duelos sagrados dia 7 e dia 14 é o primeiro dia de banner dela. Que aí vai ficar até o dia 27. Nossa. Extenso, né? Extenso, né? Porque... Acho que eles vão querer ainda fazer o lançamento da personagem na semana do Jamiel. E a semana do Jamiel vai ser dia 17. Então, eles vão atrasar aí o lançamento do banner esse mês, né? Porque não vai continuar da mesma forma, mas ela vai se estender por duas semanas, né? Vai se estender aí até o dia 30. Afinal de contas, ela é uma EX. E pra quem não sabe, todo banner EX, SS, fica por duas semanas muito bom. A gente consegue pegar o personagem baratinho nas 40 diárias. Às vezes, mais barato do que um S com um banner de 7 dias, beleza? Então, é isso, né? É referente ao Thanatos, né? Que eu disse ontem que não vai vir. Thanatos vai chegar aí na primeira semana de julho também. Então, referente aos spoilers, não tem muita novidade a mais. Agora, eu gostaria de dar os resultados das enquetes pra vocês. Mas antes, não esqueça de deixar aquela moral. Com o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar. Eu tenho aqui no meu canal. Temos aqui essa enquete da adesão do Afrodite. Que teve muita, mas muita adesão mesmo. Somente 11% de jogadores esquiparam o Afrodite Divino. Mostrando que tem muita Afrodite Divino aí no DG, tá? E aqui também tem a galera que tentou, mas infelizmente flopou. Então, no total, ficou 23% nessa amostragem brasileira, né? Porque os gringos, normalmente, são mais petuinhos. Então, eles conseguem ter mais um dual-play de pegar personagem mensal, né? Brasileiro e América do Sul em geral, a gente sabe que é mais tenso pegar os personagens aqui. Porque existem poucos pre-to-win. Embora, depois que você já pegou a dica do Gato da Fortuna manter mais de 60 gemas por mês. Você consegue, de forma free-to-play, manter todos os personagens, né? Então, é só você manter lá os 60 gemas. Rodou o Gato da Fortuna. E você escolhe uma semana pra dar tiro no mês. Que é a semana do banner inédito. E aí você pega. Então, vamos lá. Então, 62%. É muita coisa, 62%. Pegou a Afrodite e fechou o treinamento. Então, é a Afrodite aqui no, pelo menos, 5145, 4155, 5154, 5155, 5255. Então, é a Afrodite nesse nível. A maioria dos Afrodites Divinos estão bem upados. Aqui, peguei a Afrodite Divino, mas não vou upar. Só upou duas skills. Ou é por falta de livro. Ou porque está pensando em investir em outros personagens que ainda não tem na conta. Como um Kano, um Tanatos, uma Seraphina. Pode ter vários motivos aí. Mas, deixou ali os dois up skills dele. E 10% pegou a Afrodite, porém não conseguiu fechar o treinamento. Ou por falta de recursos. Ou para economizar recursos também. Pode ter deixado a F3, por exemplo. O deixado mais que o outro é 4. Mas, esse aí é o Afrodite. Então, é uma adesão muito alta mesmo. E eles disseram aqui que está jogando com Afrodite Divino. Eu fiz o vídeo do Afrodite Divino 4344. E ele está bem bacana. 4344. Daria para jogar até menos. 4144. 3134. Dá para jogar com Afrodite ainda mais barato. Que ele ainda vai ser melhorado que um Rado de Sangue Divino. Que é um personagem aí bem carinho, né? Então, vamos lá. Continuando aqui. A outra enquete que eu fiz é referente ao hype que vocês estão tendo. Referente ao Kaiser e à partida. Obviamente, o Kaiser ainda poderá ter alterações. A gente pode ter a versão dele 2.0. 3.0 é quase certo que não. Porque, normalmente, a 2.0 vem no anúncio dos duelos sagrados. E a 3.0 vem no anúncio do banner, né? Do personagem. Então, já foi anunciado as notas de atualização do servidor chinês sem o buff no Kaiser. Então, ele não vai receber uma versão 2.0 agora. Poderá receber semana que vem. Então, o Kaiser ainda, quem não gostou dele, poderá ter uma luz. Amanhã também, eu devo fazer uma live de manhã. Jogando com o Kaiser, se ele for lançado lá no servidor chinês. Para eu trazer aquela reviewzinha das minhas primeiras impressões. No vídeo, segundo vídeo de amanhã da quarta-feira, beleza? Então, é isso. Mas, aqui, a partida teve bem mais adesão e interesse da comunidade. Mas, a comunidade ainda venceu com o skip. É, 47%. Não tem interesse nesses dois personagens. E é isso, né? Foi dois personagens. Um SX. Meio flop, né? Assim, a partida não é flop. Eu acho ela um personagem bem interessante. Talvez, hoje à noite, vai sair um vídeo da partida aí para vocês. Que eu gostaria de deixar esse vídeo no momento que vai ser anunciado, né? A partida, mas... Como vai demorar ainda um bom tempo para ela ser anunciada, que vai ser semana que vem. Vai ser um vídeo da noite aí. Ela noja melhor que eu gravei semana passada. Que eu esperei para lançar nessa semana. Mas, enfim. Não é porque eu queria que fosse o anúncio dela, mas não vai ser. Então, teremos aí o Kaiser também com bastante hype. Então, bastante hype não. Bastante flopagem no hype da galera. Vamos ver se ele vai realmente me surpreender nos testes dos duertos sagrados. Para eu tentar, pelo menos desta vez, causar uma boa impressão para vocês. Lembrando que o Kaiser, eu já tenho aqui o vídeo da minha segunda impressão falando um pouquinho melhor sobre ele. Sobre eu refletir dele, né? Eu vi outras gameplays com ele e vi que ele pode ser jogável em algumas situações. Ele pode ser interessante. Mas é como muitos comentários fizeram, igual eu também fiz. Embora ele pode ser jogado em algumas compras, principalmente de Artemis e Sasha. Que realmente ele ficou bem da hora, né? Com o ataque básico dele. Realmente está bem forte com o Gold aqui. Mas nada que possa ser substituído por algum outro personagem. Então, ele perde a sua exclusividade. Fica genérico. E por ser genérico, a gente fica apenas opcional. E optamos por uma versão melhor de algum personagem com ataque básico. Como Melchura, Divino. E até mesmo o Aphrodite. Embora não tenha um ataque básico tão forte assim. Mas Comba também. De qualquer forma, com ataque básico. A parte de já tem a análise dela nos duelos galácticos. Se vocês quiserem ver um pouquinho da play dela com os times mais como que é só time tanker que tem aqui. No vídeo de hoje do Jamel, vai ter uns times diferentes. E aí, né? Temos aí os buffs dos personagens. Que é muito importante eles reavaliarem isso, né? De lançar um personagem mais flopado pra não acontecer isso daqui. A galera esquipou muito o Asmita. Esquipou muito o Hada de Sangue Divino. Depois de dois meses, três meses, lança aí um buff pro personagem. Muitos jogadores já esquiparam o personagem no banner. Que é o momento onde a empresa vai ter o faturamento pra aquisição de gema avançada. Pra aquisição de livros de habilidade. E aí fica lançando personagens aí flopados. Faz com que ela buffe o personagem posteriormente. Então, eles já tem um servidor chinês com um mês antecipado pra analisar o desempenho do personagem. E ver que o desempenho do personagem não está bom. Lance buffado para a versão global. Já que a versão global é a versão que tem maior faturamento aí do game, né? Não é somente a China. É o mundo inteiro comprando. Então, tem que avaliar isso. Tem que ser mais perspicaz. Viu que o personagem flopou? Tem que bufar mesmo. Tem que bufar mesmo. Igual foi o CR do Faraó, que chegou bufado no servidor global. O Ayakos também. Ele chegou já bufado no servidor global, se não me engano. Enfim. Tem alguns personagens... Tem um ou dois personagens que chegaram já bufados no servidor global. E eles têm que fazer isso. Pegar os resultados do servidor chinês. Verificar o que está ruim no personagem. E dar um aprimoramento no personagem no servidor global. Tem que ter bastante cautela para o personagem não ficar muito quebrado. Mas, pelo menos, eles têm que visar também o faturamento, né? Uma empresa visa o faturamento e depois fica aí sem um retorno para fazer futuros investimentos no game também. Que a gente gostaria de ver aí como novas animações, aquele estrelizinho que não acontece mais. Um investimento para fazer novos eventos, né? Contratar novos funcionários para fazer mais coisas aí no game, que é mais fácil hoje, né? Demitido que contratar novos jogadores, já que o jogo já tem aí seus quase 4 anos. Mas, enfim, no global, né? Se contar nos chineses é quase 5. Então, isso aí foram algumas considerações referentes aos Kaiser e à partida, né? A partida, eu não acho ela ruim. Ela está até legal, né? Só que ela está muito focada em build reflect. É... Que vai ser o ponto forte dela. Mas ela está uma personagem que incomoda também na luta. Ela não incomoda como um controle, igual a um Ayaxx, igual a um campo divino. Mas ela está incomodando, sim, com aquelas vezes que ela fica puxando ataque. Dependendo do personagem, ela vai incomodar como um Kano, por exemplo. Um dos personagens mais rápidos, são os que ela vai mais incomodar. Beleza? Então é isso que eu tenho para dizer para vocês. Não esqueçam de fechar a inspecção do santuário e outros eventos que tem aí para você fechar. Hoje já não tem quase nada mesmo, mas a inspecção do santuário. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho